Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, videozinho diferenciado, hoje vamos falar um pouco sobre Elder Ring Esse novo RPG da FromSoft, em parceria com o produtor, o escritor de Game of Thrones, George R. R. Martin E assim guys, estou bem ansioso para esse jogo, mas vamos entender do que se trata aqui Porque eu tenho certeza que vai ser do seu interesse também Então bora lá, sem enrolação, bora para o vídeo Bom pessoal, Elder Ring, conforme eu disse, é uma parceria da FromSoft com o escritor George R. R. Martin Que é o cara que fez Game of Thrones, as crônicas de gelo e fogo, que é uma baita série, são baitas livros bacanas Então assim, a gente espera uma história muito robusta desse game, já no início, já pelo nome, por trás dessa saga A FromSoft é conhecida por vários jogos, vários jogos mesmo, por exemplo, Dark Souls, Bloodborne Ou seja, a gente tem vários sucessos anteriores lançados por esse estúdio Então é um estúdio que sabe fazer jogo, sabe fazer RPG E tudo indica que ele vai trazer tudo de melhor nesse sucesso anteriores para Elder Ring Basicamente guys, esse Elder Ring, ele vai contar aí com um mundo aberto, algo que a gente não via anteriormente nos jogos da FromSoft Então um mundo aberto, complexo, grande, muito grande, da forma que eles falaram e da forma que as informações foram passadas É um mundo muito grande, inédito, que a gente nunca viu Aonde haverá um mapa, né, em que o jogador pode ou não perseguir a história Vamos ter ali inimigos, NPCs relevantes, com histórias relevantes, com de fato aí incursões na história do game, na lore do game Vamos ter aí tesouros, provavelmente loots, né, enfim Tudo aquilo que a gente espera de um RPG Além disso, a gente vai ter também aí algumas dungeons, né Eles falam em seis legacy dungeons, que são construções fechadas, isoladas, complexas Que de acordo com eles, com os desenvolvedores, foram projetadas para apresentar um desafio ainda maior para o jogador A gente sabe que Elder Ring vai ter aí o modo solo, o modo copy e também o modo PVP Então sim, você vai poder progredir o seu personagem para batalhar contra os seus amigos Isso é muito legal em um RPG, muito legal mesmo Então a gente sabe que esse mundo vai ser um mundo grande, vivo E que de fato aí vai ser muito interessante você estar dentro desse mundo Outra coisa que eles citaram e que a gente já viu nas gameplays, nos traders São a montaria, né, o nosso corcel espiritual, digamos assim Esse é o nome que eles citam Esse corcel vai nos permitir chegar do ponto A ao ponto B mais rápido Mas também, conforme eles falaram, a gente vai poder batalhar em cima desse cavalo Em cima desse corcel, né Ou seja, uma batalha montada O que também de fato é muito interessante, muito interessante mesmo Mas quem que é o personagem principal, né, dessa trama toda? Bom, basicamente o que a gente tem de informação É que a gente vai de fato poder personalizar o protagonista do Zero Então você vai poder fazer ele a sua cara, do seu arquetipo, né Do jeito que você acha que a sua gameplay vai se encaixar ao personagem Então cada personagem de cada jogador será único Eles citam também que a gente vai poder encontrar vários feitiços, habilidades, armas, né Ou seja, ali eles falam que seria em torno de 100 técnicas para o jogador aprimorar Então, poxa, a gente tem uma variedade muito grande de gameplay nesse sentido De progressão de personagem nesse sentido A progressão de personagem, já falando A gente vai poder subir de nível, né Entre aspas, através da distribuição de pontos Conforme a gente viu ali no Soulsborne Que é um jogo anterior da FromSoft O que também é bem legal Então a gente tem sim várias mecânicas a serem exploradas Nessa questão de progressão de personagem Como a gente pode saber dessas informações É que o nosso personagem de fato vai ser único A gente vai dar a nossa cara para esse personagem, né Do jeito que a gente quer jogar o game Então isso é muito interessante Ainda sobre a questão dos personagens, pessoal A gente vai ter várias classes no game Aí o que foi repassado para a gente É que o jogo contará com 10 classes pré-definidas, né Mas aqui, 5 delas a gente já sabe quais são Que é o Guerreiro, o Cavaleiro Encantado O Profeta, o Campeão e o Lobo Ensanguentado, né Então a gente tem aí algumas divulgações já de classes Teremos outras aí Totalizando 10 classes para os jogadores escolherem Qual que melhor se encaixa ao seu tipo de jogatina Ao seu tipo de gameplay Muito tem se falado de Elder Wing Que ele seria parecido com Dark Souls 4, né Poxa, é um Dark Souls 4 com outro nome? Bom, pessoal, a justificativa do estúdio é que de fato Eles pegaram muita coisa de Dark Souls, né Que são coisas que foram boas Foram aprovadas pela comunidade E aplicaram nesse jogo Mas de fato o jogo também Outras questões novas aí Que diferem de Dark Souls, né Elder Wing aí Só de você ter um mapa aberto, vivo Como eles estão dizendo Já ali separa um pouco Do que a gente viu no game anterior da FromSoft No Dark Souls, né Além disso, você ter ali Uma montaria para você saltar, batalhar Dutar em cima dela Já é aí bem relevante A gameplay, a mecânica aí A mecânica vai ser muito aprimorada Eles falam ali que você vai poder invocar espíritos de inimigos, né Invocar ali criaturas para te ajudar nas batalhas O que é bem interessante também, né A gente vai ter ali também uma questão de bloquear o ataque inimigo Atacar novamente Da forma que também a gente conhece nos games anteriores A FromSoft sabe fazer RPG, guys Sabe fazer RPG, sabe fazer mecânicas de combate Isso aí ninguém tira dela, né A gente sabe, a gente tem confiança De que Elder Wing vai aí Herdar tudo de bom Que a FromSoft já fez aí na sua história O jogo ele vai ser lançado aí No dia 25 de fevereiro de 2022 Para todas as plataformas, né Vai ser um jogo cross-gen Então vai ser Playstation 4, 5 Xbox Series X, S Enfim, Xbox One PC também, né O game chegaria originalmente em 21 de janeiro Mas ele foi adiado um mês aí, né Segundo a FromSoft é porque Eles queriam dar ali um pouco mais de profundidade E a liberdade estratégica do game ali Então assim, de fato Eles querem dar mais esse meizinho aí Para dar uma polida maior Para aprofundar alguns aspectos técnicos maiores no game Lembrando que no Playstation 4 e no Xbox One O game vai rodar 30 FPS Né É o que infelizmente a geração passada aguenta Né, para esses jogos mais atuais Mas em contrapartida Os jogos da atual geração Vão rodar aí em 60 FPS O que é muito bom, diga-se de passagem A gente já teve algumas petas do game e tal O pessoal que jogou, que testou o game Tá falando muito bem Tá falando que o jogo é tudo que se espera É um baita jogo É um jogo legal Um jogo com mecânicas excelentes Então eu já tô bem hypado para esse game Eu acho que vai ser um baita jogo Como vocês sabem, eu gosto bastante de RPG Apesar de ser um jogo um pouco mais salgado Tá, a versão standard do game sairá aí por 300 reais nos consoles E PC 250 Então de fato é sim um jogo bem caro Mas é aquilo né pessoal Brasil, dólar, tudo que vocês já conhecem Infelizmente a gente que é gamer A gente que quer jogar A gente que quer ter um entretenimento de qualidade A gente paga caro aqui no Brasil Infelizmente não é todo mundo que consegue Né, mas é um jogo que eu acredito que vá superar Pelo menos as minhas expectativas Eu tô bem ansioso para Elder Ring E você, já sabia de Elder Ring? Já está ansioso? O que você pensa desse jogo? Principalmente sobre ter aí Um escritor de renome como o Martin O cara que criou Game of Thrones Por trás da história Você acha que isso vai dar uma riqueza maior Para a lore do game? Eu acredito que sim Mas comenta aí embaixo a sua opinião Pessoal, para finalizar Clica no gostei, se inscreve no canal Vamos bater aí 4 mil inscritos Esse ano ainda Estamos com essa meta A gente já superou todas as metas Estamos dobrando todas as metas esse ano Então só agradecer a vocês Mas dá mais esse apoio aí Se inscreve no canal Porque a maioria de pessoas que assistem aqui Não estão inscritas E isso ajuda demais o canal a ganhar relevância Perfeito? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E tchau! Tchau! Tchau!